Oi, Bloxy, sou a Bloxy Gummy. Bloxy, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês onde que tá o quarto elfo aqui da Caça aos Elfos no Blox Bank. E pra esse vídeo eu tô aqui com a Lari. Oi, gente. Bom, então vamos lá. Gente, o elfo de hoje vai ser esse biscoito aqui, esse biscoito que tem uma árvore verde de Natal na frente dele. Então vamos pegar a nossa porção e eu vou mostrar pra vocês onde que é. Bom, gente, não sei se vocês viram onde tava o último elfo que eu postei aqui no canal. Tô postando todos os dias onde estão os elfos. Mas ele estava aqui no acampamento. Então, ó, pra você pegar o próximo elfo, você vai vir aqui pro acampamento. Daí você vai passar por essa barraca verde por trás, você vai vir pra cá. Daí, gente, o elfo, ele vai tá aqui nessa árvore, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Vocês estão vendo? A barraca verde, ela tá aqui. Daí, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Essa é a sexta árvore que tem aqui no canto. O elfo tá aqui. Calma aí, gente, deixa eu clicar aqui. Ele tá muito escondidinho. Ai, calma, não tô conseguindo clicar. Consegui dar, gente. Eu acho que eu desativei o negócio do E. Daí eu cliquei E e eu consegui dar. Ganhamos 2k de dinheirinho. E é essa a localização do quarto elfo. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe o like, se inscreve no canal, ative o sininho nas notificações. Eu te vejo no próximo vídeo. Beijinhos da Camille. Tchau, gente. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.